Gente, esse homem trabalha. Na verdade, esses caras trabalham demais. Estou falando da Defesa Civil de Belo Horizonte. Eles trabalham nessa quarta-feira, como trabalharam muito ontem, na operação de rescaldo após as chuvas que castigaram a capital mineira. Isso na noite de terça-feira. Os trabalhos envolvem desobstrução de vias, avaliação de estragos, orientação à população e muito mais coisa que a Defesa Civil faz para a gente aqui em Belo Horizonte. Para trazer os detalhes, ele está aqui com a gente, subsecretário de Proteção e Defesa Civil do município, Valdir. Coronel Valdir Figueiredo, grande figura. Boa tarde, bem-vindo ao Rock News, Coronel. Muito boa tarde a toda a equipe do Rádio do Bem e aos nossos ouvintes. Coronel, que terça-feira, hein? A gente falando de período chuvoso, claro, a gente sempre alerta. Tem aquele gabinete de crise que é montado. A gente iniciou ele em outubro, se não me engano, no período chuvoso. Vai até março. A gente, de olho, vários órgãos ligados à Prefeitura antenados 24 horas na situação de Belo Horizonte nesse período chuvoso. Mas a de ontem, Nossa Senhora, foi o alerta ali. A sirene começou a girar e todo mundo em atenção. Hoje mais cedo, o senhor concedeu coletivo à imprensa e falou de cálculos matemáticos não previstos. Olha, os cálculos não previam a chuva que veio ontem. Eu acho que eu queria começar com essa fala do senhor que está reverberando tanto. Que cálculos são esses? Como é que funciona o monitoramento por parte da Defesa Civil, Coronel? É, perfeito. Vamos entender que a Defesa Civil, ela utiliza as previsões meteorológicas para monitorar possíveis ameaças que pairem sobre a cidade. Então, essas previsões, elas são feitas a partir de modelos matemáticos em supercomputadores que agregam as informações de todas as partes do planeta. E a partir daí, você tem uma expectativa do comportamento da atmosfera, do tempo em cada um dos locais. No nosso caso, em Belo Horizonte. Acontece que os fatores locais, muitas vezes do microclima, da topografia, da temperatura, da umidade, eles acabam interferindo nessas previsões meteorológicas. Os modelos apontavam chuvas, sim. Chuvas que poderiam estar próximas aí de 40 milímetros. Mas nós tivemos um incremento em razão das condições locais que propiciaram a formação de chuvas convectivas, ou seja, aquele mormaço, aquele calor, aquela umidade que estava num ambiente próximo aqui de Belo Horizonte, em toda a região, na metropolitana, eles acabaram propiciando a evolução para chuvas convectivas, tempestades muito severas, muito fortes, e, naturalmente, que não estavam previstas estas chuvas tão fortes como nós tivemos ontem. Você fala em 40 milímetros, a gente estava conversando aqui no intervalo, a gente chegou a ter registro de 90 milímetros de chuva, se não me engano, na regional oeste. Perfeito. Nós registramos, os sensores registraram, na regional oeste, chuvas acima de 90 milímetros em menos de duas horas. E, pasmo em você, nós tivemos pancadas de chuvas registradas em Belo Horizonte de 35,6 milímetros em 15 minutos. Para quem não entende o que seriam esses 35,6 milímetros, basta a gente lembrar que 35,6 representam 35 litros de água por metro quadrado. É muita água. E quando você multiplica isso aí por quilômetros quadrados na cidade, o volume é muito intenso. E quando esse volume de chuva, ele desce, cai, atinge o solo de uma maneira muito rápida, num tempo muito curto, isso aí naturalmente potencializa a ocorrência de desastres, a ocorrência de problemas como nós vimos ontem em Belo Horizonte. Coronel, boa tarde. Prazer te receber aqui no Rock News. A gente fica muito impactado, acho que principalmente agora com as redes sociais, vendo os vídeos, os registros da chuva, né? E desesperador, e a enchente pessoal gritando. Mas como é que a Defesa Civil avalia essa chuva e os impactos que ela teve sobre a cidade ontem? A gente não registrou nenhuma vítima fatal, felizmente. Não tivemos transbordamento de rios também. Como é que ficou esse balanço aí por parte da Defesa Civil? Ele foi um balanço positivo? Carol, as cenas realmente são muito impressionantes. Eu acho que quem teve oportunidade de transitar ou presenciar o impacto dessa chuva realmente fica assustado. O fato é que Belo Horizonte é uma cidade que é uma referência nacional, tanto no monitoramento quanto na emissão de alerta, e recebeu plêmios da ONU em 2013 sobre resiliência. Então o que a gente percebe é que uma chuva muito intensa que nós tivemos ontem foi uma prova muito grande para toda a cidade, mas a cidade ela suportou de maneira satisfatória. Isso a gente chama de resiliência, essa capacidade de se recuperar, de se restabelecer, apesar dos desastres, apesar dos acontecimentos como nós tivemos ontem. O balanço que nós fazemos dentro da prefeitura, o prefeito Fuad Lomã nos recomendou bastante atenção com relação ao acolhimento das pessoas que, por sua vez, pudessem ter sido atingidas, foi de que a cidade não teve nenhum desabrigado, nenhum desalojado, nenhuma vítima grave. Isso para nós é motivo de satisfação. Satisfação por quê? Porque a população de Belo Horizonte hoje ela conta com um sistema de proteção que realmente se mostra eficaz. As obras que foram feitas pela prefeitura de Belo Horizonte ao longo dos últimos anos, elas repercutiram de maneira muito positiva para o escoamento mais tranquilo de toda essa chuva. As obras que foram feitas nas encostas estão demonstrando que os investimentos foram positivos. Nós não tivemos deslizamentos graves, nós não tivemos desabamentos de moradias, tivemos prejuízos materiais. Mas, sobretudo, é muito importante nós agradecermos, porque o bem maior que nós temos, que é a vida, está sendo preservado. Tivemos transbordamento de córregos, por exemplo, na Vilarinho sempre alaga, sempre alagava, vou usar o passado aqui. A gente teve registro desse tipo ontem? Nós tivemos algumas, digamos, fluidez da chuva pelas ruas, que necessariamente não significa que o córrego inundou a rua. Na realidade, a rua não teve a capacidade de escoar para o sistema de microdenagem a água que estava sendo, digamos, despejada sobre a cidade. A pauta aí, acho que é permeabilização. Falar um pouco mais, a gente tem que falar mais sobre permeabilização do solo. Choveu muito em um solo que não vai absorver toda essa água. Isso é o papel da população também, que colaboraram jogando lixo, não entupindo os bueiros, porque isso cria o caos também. Sim, a nossa cidade tem uma topografia característica por declives, aclives e vales. Então, a impermeabilização, o processo de ocupação do espaço urbano, a colocação de lixo nas ruas próximas, no momento de chuvas. Então, as pessoas precisam entender que a participação comunitária é fundamental. O poder público, por mais obras, por mais investimentos, por mais estrutura, por mais tecnologia que você possa agregar a esse sistema de proteção, a participação do cidadão com medidas preventivas, com a colaboração, entendimento de que muitas vezes a prefeitura faz o fechamento preventivo das vias por riscos de inundação. Então, colaborar e entender, buscar rotas alternativas, não avançar sobre áreas que estejam sobre riscos de inundação, essa é uma participação fundamental de todos nós, belo-horizontinos, para que nós tenhamos uma cidade mais segura. Coronel, é pegar um gancho também numa fala do senhor sobre essa questão das obras também. A gente acompanhando exatamente aquilo que a gente falou, a gente vê os vídeos, a gente fica muito impactado, e aí tem as redes sociais, a gente acompanha outros veículos também. Muita gente fazendo críticas às obras e falando, está vendo, as obras não resolveram, não foram capazes de suportar o volume lá em venda nova, a gente teve também o alagamento. Como é que a Defesa Civil enxerga isso, esse resultado? Acho que a gente tem que explicar um pouquinho melhor, para que essas obras foram criadas e o trabalho que elas vêm fazendo. Se a gente não tivesse essas intervenções ontem, com o volume de chuvas que a gente teve, a gente teria um cenário muito pior do que a gente registrou? Perfeito, Carol. É um engano as pessoas não acreditarem na eficiência, na eficácia dessas obras que estão sendo realizadas pelo prefeito Fuad Noman, e que naturalmente estão reduzindo o impacto desse grande volume de chuvas sobre as vias públicas da nossa cidade. É preciso que as pessoas compreendam que essas obras são fundamentais, são fundamentais para que a cidade possa suportar esse volume de chuva. E muitas vezes são obras caríssimas, são obras muito caras, e que muitas vezes não aparecem. Parece que é apenas um descampado, um espaço vazio. Não, mas aquilo ali tem um trabalho de engenharia, de hidrologia, extremamente complexo, e que naturalmente vão se somando. Se você observar a região oeste de Belo Horizonte, as barragens que foram feitas no Laria Jatobá, Túnel Camarões, Bom Sucesso, e ainda estão para ser feitas na B5, lá na divisa com contagem, Bacia das Indústrias, são investimentos extremamente importantes. Prefeito Fahad foi muito feliz em poder celebrar conosco. É um evento tão grave como nós tivemos ontem, e com reflexos danosos, digamos mínimos. Lamentamos muito os carros que foram arrastados, e é muito importante as pessoas estarem atentas, porque o veículo no meio de uma enxurrada, basta que você tenha uma lâmina d'água em torno de 30 centímetros, que o carro naturalmente vai flutuar e vai ser arrastado. Então é importante as pessoas acompanharem a emissão de alertas que é feita pela Defesa Civil através de todas as redes sociais. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Coronel Valdir Figueiredo, Subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, falando um pouquinho sobre chuva aqui. Coronel, a gente ainda falando sobre os estragos de ontem, os transtornos, tanto o senhor quanto o prefeito Fuad falaram hoje à imprensa sobre a Vila do Índio ali em Venda Nova. Foi a região mais impactada. Como é que está a situação lá agora? Ontem, quais foram as ocorrências registradas no local? E se fala também em famílias desalojadas. Está sendo estudado ainda. 2 mil pessoas poderiam ter que deixar suas casas. Como é que está isso agora, nesse momento? Perfeito. Nós estamos com as equipes da Prefeitura de Belo Horizonte todas mobilizadas naquela região que foi bastante afetada, principalmente nas vias de acesso que eram passarelas que existiam sobre o córrego Vase da Palma e dava acesso à Vila do Índio lá. Então, hoje nós estamos com um posto de comando. As equipes estão fazendo o cadastramento de todas as áreas que foram afetadas. O prefeito Fuad está bastante sensível para a necessidade de resolver de forma definitiva os problemas daquela região ali. Então, nós ainda não temos um levantamento preciso de quantos imóveis foram devidamente afetados. estima-se em torno de 300 pessoas. E, lateralmente, ao término dos trabalhos, serão concluídos os relatórios encaminhados para a gestão da Prefeitura, que vai avaliar qual será a solução tecnológica mais adequada para cada situação. Está aí. A gente falando também sobre essa questão da colaboração do cidadão com o trabalho da Defesa Civil. Coronel, eu sempre falo que eu pareço um papagaio repetindo todo dia a mesma informação, falando, gente, colabora, atenda aos chamados da Defesa Civil, se informe, receba os alertas. O trabalho preventivo, eu acho que ele é um pouquinho também daquele trabalho invisível, que a gente precisa reforçar muito. Ele existe, salva muitas vidas, mas é essencial que a população faça a parte dela colaborando com o trabalho de vocês. Como é que a população pode fazer essa parte? Por quais canais ela se informa? Como é que a gente colabora nesse trabalho preventivo aqui em BH? Perfeito. A maior ênfase que nós procuramos dar em Belo Horizonte, no Grupo Gestor de Riscos e Desastres, é justamente nas ações preventivas. Porque, economicamente, já se sabe que as ações preventivas são sete vezes menos onerosas e sete vezes mais eficientes do que as ações de resposta. Não nos interessa contabilizar prejuízo, nos interessa salvar vidas, nos interessa diminuir o sofrimento da população, nos interessa diminuir os prejuízos econômicos. E a população tem um papel extremamente importante dentro do que nós chamamos de sistema municipal de proteção e defesa civil. Chamamos de sistema por quê? Porque o poder público sozinho é incapaz de provê-se de segurança integral e global. Então, todos nós temos algo a contribuir e participar nesse esforço. A população pode ajudar de maneira muito clara, acompanhando as previsões que são feitas e emitidas diariamente para a população da previsão de chuva, os alertas de riscos que são feitos e veiculados em todas as redes sociais da defesa civil, as dicas de segurança, a manutenção preventiva nos seus imóveis, nos sistemas de drenagem de suas casas, a observância das estruturas de contenção, a grande maioria dos riscos geológicos em Belo Horizonte estão no interior das residências. E é importante que o cidadão observe se está havendo alguma trinca, alguma inclinação, um embarrigamento de algum muro, inclinações de postes, inclinações de árvores. São todos indicativos que pode estar havendo movimentação do solo em relação aos riscos geológicos, em relação aos riscos hidrológicos. respeitem os bloqueios preventivos que são feitos pelas equipes da prefeitura, as equipes da BH Trans, as equipes da Guarda Municipal. Eles fazem o fechamento das vias que estão em risco de inundação a partir de um monitoramento tecnológico. Não é uma questão meramente de eu acho que deve fechar. Não é isso. Nós acompanhamos imagens de radar, imagens de satélite, sensores de chuva, sensores de variação de nível de córrego. E, além disso, nós mantemos equipes em monitoramento visual nas principais áreas de risco em Belo Horizonte. Então, é muito importante que as pessoas entendam, compreendam e participem desse nosso esforço para que nós continuemos tendo uma cidade segura, uma cidade bonita, uma cidade que realmente dá gosto de nós vivermos. São várias as ferramentas que possibilitam esse acompanhamento junto à defesa civil. 4199 a gente fala dele todos os dias aqui. Você vai mandar um SMS para o 4199 sem texto nenhum, apenas o CEP que você quer monitorar. Você pode cadastrar mais de um, pode ser da sua namorada, da sua mãe, o seu, do seu trabalho. Você recebe, eu recebo vários alertas por mensagem aqui da defesa civil. Você tem o Waze, também é uma parceria da defesa civil com o Waze, que anuncia, avisa o bloqueio de vias, aquele bloqueio parcial de vias com risco de transbordamento de córregos. E tem também o WhatsApp da defesa civil, que você recebe ali as informações em tempo real. Você tem o WhatsApp aí, Coronel, da defesa civil? Sim, temos sim. Qual que é o número? Veja bem, não é um número, é um canal. Agora no WhatsApp dá para ter um grupo, não é um canal. É um canal. Você procura a defesa civil de Belo Horizonte, você acha lá. Exatamente. Na aba atualizações do WhatsApp, você tem lá, adicionar canal, procure defesa civil BH, aí você vai encontrar um link, basta clicar nesse link e ativar o sininho para manter-se atualizado com as informações que são veiculadas pela defesa civil através das redes sociais. E esse é um trabalho fundamental. Sabe por quê? A ONU fala que os alertas precoces salvam vidas. Pessoas que estão bem informadas, pessoas que estão inteiradas, pessoas que acompanham o que acontece no seu ambiente, elas melhoram a sua percepção de risco. Elas entendem em que ponto elas estão se expondo, expondo o seu patrimônio, expondo os seus familiares, as situações de risco. Então, é muito importante estar sempre bem informado e atento ao ambiente onde você está. Boa! Coronel Valdir Figueiredo, subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, batendo papo com a gente aqui, falando de trabalho, e tem muito trabalho pela frente ainda, o período chuvoso não terminou, e, claro, a gente limpando a cidade aí, já ficando esperto para mais chuva, que é evento.